Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo deste tapete lindo Pessoal, esse tapete tem esse trabalhado que deixa ele ainda mais lindo Esse trabalhado parece ser um pouquinho difícil, pessoal, mas não é, é muito fácil Eu fiz essas carreiras aqui bem devagarzinho durante a videoaula pra vocês entenderem certinho E não restar dúvida de jeito nenhum Então certeza que todos vocês vão conseguir fazer E deixa, olha, o trabalho maravilhoso E esse tapete, pessoal, ele ficou com o peso de 392 gramas E ele ficou com o tamanho de 66 cm de comprimento por 45 cm de largura Se vocês quiserem estar aumentando ele, basta vocês fazerem mais carreiras ou aqui no início Ou então aqui, olha, depois que sai aqui dessa parte do desenhar da nossa peça Tem essa carreira aqui, a primeira carreira aqui na cor é Tiffany Então se vocês quiserem estar aumentando ele, vocês podem fazer mais umas duas carreiras depois dessa daqui Que essas outras duas carreiras formam aqui o desenhar da parte aqui da nossa tapete, que é meio oval Então se vocês quiserem estar aumentando ele, vocês fazem desse jeitinho E se vocês quiserem estar fazendo uma passadeira, vocês podem começar aí com 7 flores Então vocês podem começar com 7 squares desse aqui, que dá um tamanho bem legal Vai ficar aí na faixa de 1,10m, 1,20m, por aí Então vocês podem fazer mais squares, pessoal, pra uma passadeira O bico de acabamento é super, super fácil de ser adaptado a esse biquinho aqui Dá muito certo em qualquer tamanho que a gente faz Ele é múltiplo de 2, que é aqui o bloquinho, né? E o espacinho aqui que prende com o ponto baixo Então essa carreira aqui, ela tem que ser aí múltipla de 2 Pra poder o bico de acabamento bater certo É o que a gente vai precisar pra confeccionar essa peça E pra confeccionar aqui o meu tapete, eu utilizei os fios dos barbantes da crochética Na cor vermelho cardeal, número 6 E utilizei aqui o Tiffany, também da crochética e também número 6 Pessoal, pra esse tapete também, a gente vai precisar de uma tesoura Pra fazer aqui os arremates dela E também a gente vai precisar de uma agulha 3,5mm Que foi a agulha que eu utilizei, foi a agulha 3,5mm Pra esse tapete também, eu utilizei um square prontinho Esse square já tem passo a passo dele aqui no canal E eu vou deixar aqui no link da descrição o passo a passo do square Pra vocês irem lá confeccionar o square E quando tiver prontinho, vocês voltam aqui pra videoaula novamente Então vocês fazem o square desse jeitinho aqui que eu passo lá na videoaula Então vocês vão lá confeccionar o square Depois quando tiver prontinho o square, vocês voltam aqui pro passo a passo de novo Esse square aqui eu utilizei pérola número 6 pra ele Utilizei aqui um amarelo mesclado, um verde Tiffany mesclado E aqui eu utilizei o mesmo vermelho, que foi o vermelho cardeal Essa cor de verde aqui é o verde pistache Da Crochetica também, número 18 Então essas são as cores que eu utilizei aqui na minha peça Pessoal, lembrando que a Crochetica no ano de 2022 Todos os meses a Crochetica tá trazendo aí uma promoção melhor do que a outra E pra vocês não perder a promoção que está ativa na fábrica No momento que você estiver assistindo esse vídeo Na tela final, quando a videoaula finalizar Eu vou deixar aí pra vocês o vídeo mais recente aqui do canal E nesse vídeo com toda certeza eu falarei pra vocês Se tem alguma promoção ativa ou não no momento que você estiver assistindo essa aula Todas as promoções também, eu tenho aí os meus cupons Em algumas promoções se vocês usarem os meus cupons Vocês ganham brinde, em outras promoções vocês ganham desconto Então vou deixar aí o último vídeo O vídeo mais recente na tela final Só pra vocês clicar já irá conferir E todos os contatos da fábrica dos Barbando da Crochetica Também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês Entrando em contato com eles Não se esqueça de dizer que viu aqui no meu canal Que eu ficarei muito feliz Os Barbando da Crochetica Eles são 85% algodão 15% outras fibras E a Crochetica envia para todo o Brasil Então pra vocês não perder Eu vou deixar aí pra vocês o vídeo mais recente na tela final Então agora pessoal que eu passei todas as informações Vamos lá para o nosso passo a passo de hoje Vamos começar aqui a nossa aula Eu já peguei o meu square prontinho E aqui pessoal vou estar trabalhando com a cor Tiffany Eu vou vir bem aqui olha Nesse espacinho Um espacinho antes do leque E vou começar aqui nele Vou puxar aqui essa laçadinha inicial E aqui eu vou estar subindo três correntinhas Laço a minha agulha E eu volto no mesmo lugar E vou fazer mais dois pontos altos Um E dois Contando com aquelas três correntinhas Que a gente iniciou Já formam um bloquinho de três pontos altos Agora eu vou fazer uma correntinha Vem aqui dentro deste leque E aqui eu vou fazer um leque Três pontos altos no mesmo lugar Duas correntinhas E volto no mesmo espacinho E vou fazer mais três pontos altos Completando aqui o meu leque Ficou desse jeitinho Pessoal aqui É a pontinha do fio Que eu vinha escondendo Por isso que tá aqui Esses fiozinhos Porque eu já vim escondendo aqui Aquela pontinha inicial Fiz aqui o leque Agora eu vou fazer uma correntinha Passo pra esse espacinho aqui E vou fazer um bloquinho De três pontos altos Um Dois E três pontos altos Uma correntinha Vem nesse espacinho da frente E vou fazer novamente Um bloquinho de três pontos altos Uma correntinha Vem nesse espacinho E faço um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Vem aqui no leque Aqui eu vou fazer mais um leque Três pontos altos No mesmo espacinho Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço mais três pontos altos Formando aqui um leque Faço uma correntinha Vem nesse espacinho aqui Da frente E faço um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Vem nesse espacinho da frente E aqui novamente Eu vou construir mais um bloquinho De três pontos altos No mesmo lugar Uma correntinha Nesse bloquinho da frente Nesse espacinho Eu faço mais um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Cheguei aqui, pessoal Na emenda De um leque para o outro Dentro desse espacinho aqui Do leque Do primeiro espacinho do leque Eu venho aqui E faço um ponto alto Para ele Aqui naquele ponto baixo Onde eu prendi um leque No outro Eu venho E faço um ponto alto No primeiro espacinho Eu fiz um ponto alto E aqui nesse espacinho Da frente Eu fiz também um ponto alto Laço a minha agulha E aqui, olha Nesse espacinho Do outro leque Eu venho E faço O terceiro ponto alto Formei aqui Mais um bloquinho Faço uma correntinha Passo para esse espacinho E vou fazer um bloquinho E vou fazer um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Nesse espacinho da frente Eu faço um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Passo para esse espacinho Da frente E vou construir novamente Mais um bloquinho Uma correntinha Uma correntinha Cheguei aqui na outra emenda Eu vou fazer exatamente Igual eu fiz isso aqui Nesse primeiro bloquinho Do leque Eu faço um ponto alto Nesse espacinho aqui Onde eu prendi Com um ponto baixo Eu venho E faço um ponto alto E aqui no outro Espacinho do leque Eu faço mais um ponto alto Pessoal Tudo que a gente Tá fazendo desse ladinho A gente vai repetir aqui Do mesmo jeitinho Aqui nessa outra parte Uma correntinha Venho nesse espacinho E faço Mais um bloquinho De três pontos altos Aqui não tem erro Essa carreira Uma correntinha Passo para o próximo intervalinho Três pontos altos Uma correntinha Próximo intervalinho Três pontos altos Uma correntinha Venho aqui dentro do leque Aqui eu vou construir Mais um leque Três pontos altos No mesmo lugar Duas correntinhas Volto no mesmo espacinho E vou fazer Mais três pontos altos Pessoal Agora Eu vou dar a sequência Aqui na minha volta Aqui A gente vai fazer Exatamente Igual a gente fez Aqui Olha no início Então aqui Eu vou fazer Os três bloquinhos Do jeito que eu fiz Aqui ó Um, dois e três Chegando aqui Nesse cantinho Eu vou fazer Mais um leque Em cada espacinho Desse aqui Eu vou estar fazendo Exatamente igual Eu fiz do outro lado Um bloquinho Para cada espacinho Desse Um bloquinho De três pontos altos Sempre separando Com uma correntinha Chegando aqui No primeiro espacinho Aqui pessoal A gente faz um ponto alto Nesse ponto baixo Eu faço um ponto alto E aqui no outro espacinho Do leque Eu faço um ponto alto Exatamente igual Eu fiz aqui Aí vem trabalhando Aqui os três bloquinhos Desse mesmo jeito Chegando aqui Faz mais um bloquinho Um ponto alto Nesse primeiro Em cima do ponto baixo Um ponto alto E no espacinho do leque Um ponto alto E eu vou fazendo isso Até chegar aqui Quando chegar aqui Eu volto com vocês Finalizei aqui Toda a minha volta E ficou desse jeito Cheguei aqui Para fechar a carreira Já fiz uma correntinha E venho aqui Na terceira correntinha E prendo Com um ponto baixíssimo Agora eu vou caminhar Com pontos baixíssimo Até chegar aqui Dentro desse espacinho De uma correntinha Nesse ponto alto Eu faço um ponto baixíssimo Para ele Nesse próximo Eu faço um ponto baixíssimo Dentro do espacinho Eu também faço Um ponto baixíssimo Agora que eu cheguei Aqui dentro do espacinho De uma correntinha Eu vou estar subindo Três correntinhas Volto no mesmo lugar E faço mais dois pontos altos Formando aqui O primeiro bloquinho De três pontos altos Contando aqui Com as correntinhas Venho nesse Faço uma correntinha De separação Venho dentro do leque Aqui eu vou construir Mais um leque Três pontos altos Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço mais três pontos altos Uma correntinha Venho aqui Nesse espacinho E faço Um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Venho no próximo bloquinho E faço aqui Mais um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha No próximo intervalo Eu construo mais um bloquinho De três pontos altos Terminei o bloquinho Uma correntinha Passo pro próximo E já faço mais um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Uma correntinha Venho aqui no leque Aqui eu vou fazer mais um leque Três pontos altos No mesmo lugar Duas correntinhas Volto no mesmo espacinho E faço mais três pontos altos Reparem pessoal Que aqui vai aumentando A quantidade de bloquinho Na primeira carreira Na primeira carreira Aqui da cor Tiffany A gente tinha três bloquinhos E agora Ficamos com quatro bloquinhos Vou fazer uma correntinha Venho neste espacinho E aqui eu vou construir Mais três pontos altos Uma correntinha Nesse próximo bloquinho Eu vou fazer mais um bloquinho De três pontos altos Uma correntinha Venho no bloquinho Da frente E vou construir Mais três pontos altos Uma correntinha Nesse bloquinho Da frente Nesse espacinho Eu vou fazer mais um bloquinho Pessoal Essa carreira aqui Vai ser desse jeitinho Por toda a nossa volta Não tem aumento Nem diminuição Vai ser desse jeitinho Aqui por toda A carreira Onde tiver um espacinho Desse aqui De uma correntinha Eu vou estar fazendo Um bloquinho De três pontos altos Quando chegar aqui Dentro do leque Vocês vão repetir Um leque aqui Nesse cantinho E um leque aqui O restante Vai ser bloquinho Onde tiver esse espacinho De uma correntinha E sempre separando Com uma correntinha Do jeitinho que eu fiz Esse pouquinho Aqui com vocês Esse pedacinho Vocês vão fazer Por toda a carreira Exatamente Desse mesmo jeitinho Aqui Eu vou trabalhar Pessoal Essa carreira E vou fazer Mais duas carreiras Do mesmo jeitinho Então vou trabalhar Essa e vou fazer Mais duas Totalizando aí O total de quatro carreiras Na cor Tiffany Aqui não tem dificuldade As próximas carreiras É só bloquinho Onde tiver Esses bloquinhos Esses espacinhos De uma correntinha E chegando No leque Aqui sempre Fazendo um leque Quando terminar Essa carreira Vocês caminham Com um ponto baixíssimo Aí constroem Aqui mais um bloquinho De três pontos altos Separa com uma correntinha Vem aqui dentro do leque Faz um leque E aqui onde tiver Esses espacinhos De uma correntinha Vocês fazem O bloquinho De três pontos altos Então vou terminar Esta carreira E vou fazer mais duas Do mesmo jeitinho E quando eu finalizar As minhas quatro carreiras Eu volto com vocês Finalizei aqui As minhas quatro carreiras E ficou desse jeitinho Pessoal Mostra aqui pra vocês Olha É bem bem fácil mesmo Só é bloquinho Onde tiver bloquinho E leque sobre leque Sempre separando Com uma correntinha De separação E aqui eu voltei Pra fechar essa carreira Junto com vocês Aqui eu já fiz Uma correntinha Eu vou vir aqui Na terceira correntinha E fecho com ponto baixíssimo Pessoal Aqui eu vou fazer Duas correntinhas E vou puxar aqui Um pouquinho desse fio Eu não vou cortar ele Porque ele vai ficar Aqui por trás E depois a gente vai Trabalhar Com esse mesmo fio Então não precisa Vocês fazer esse corte Só faz duas correntinhas Pra não desmanchar Quando a gente for fazer As próximas carreiras Aí a gente desmancha As duas correntinhas Mas enquanto isso Deixa ele aí Reservadinho E não corta Agora pessoal Vou tá trabalhando Com o fio Na cor vermelho Cardeal Eu vou vir aqui Olha Na penúltima carreira Antes dessa última Eu vou contar Aqui ó Tem o leque Tem este bloquinho E tem esse Eu vou vir neste bloquinho Aqui olha Pegando essas duas alcinhas Vou deixar este ponto Do bloco Venho no segundo E faço isso aqui Então deixa um ponto Um lado e outro Do outro ladinho Eu acredito que aqui Deu pra vocês Entender essa parte O leque Um bloquinho No outro bloquinho Eu vim com a minha agulha E coloquei ela aqui No meio Vou puxar essa laçadinha Aqui inicial Do meu fio E aqui eu vou subir Uma Duas Três Quatro E cinco correntinhas Eu vou laçar A minha agulha E vou voltar No mesmo lugar E vou fazer um ponto Alto Aqui pessoal Fica essa carreira Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Fica essa carreirinha Aqui a última Não tem importância E vocês Pra ficar melhor Vocês podem até Fazer isso aqui Dobrar um pouquinho Ela Que aqui a gente Já vendo A gente vai trabalhar Depois a gente Trabalha as próximas Carreiras aqui Com essa carreira Que ficar Que ficou aqui Olha Então tô trabalhando A penúltima Deixa essa última Sem trabalhar Laço a minha agulha E vou fazer Uma correntinha De separação Fiz uma correntinha Eu venho aqui Neste ponto Pulo um ponto Venho aqui Nesse do meio No segundo ponto Do bloquinho Coloco a minha agulha Puxo o fio E aqui eu vou fazer Mais um vezinho Duas correntinhas Volto no mesmo lugar Faço um ponto alto Fiz aqui O segundo vezinho E a outra carreira Vai ficando aqui Pro lado de trás Olha A gente não tá trabalhando Nela Faço uma correntinha Venho aqui Pra essa hora Agora chegamos Em cima do leque Vou deixar Esse ponto Sem trabalhar Venho aqui No segundo Pontinho Aqui do leque Daquele bloquinho De três pontos altos No segundo Eu vou fazer Um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço Um ponto alto Olha como vai ficando Agora Eu vou tá fazendo Uma correntinha E venho aqui Dentro deste espacinho Do leque Ó Com minha agulha Dentro deste espacinho Aqui do leque Deixa eu fazer aqui De novo Com vocês Pra vocês Não errar Ó Uma correntinha Venho com minha agulha Dentro do espacinho Aqui do leque Puxo o fio E aqui eu faço Um ponto alto Faço novamente Duas correntinhas Laço a agulha Venho no mesmo lugar E faço Um ponto alto Que a gente tá trabalhando Dentro do espacinho Do leque Viro aqui Faço uma correntinha Pulo este ponto Do leque Venho aqui No segundo E aqui eu vou fazer Mais um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço um ponto alto E vai ficando Essas alcinhas aqui Vai ficando Pro lado de trás A gente não tá trabalhando Nelas Faço uma correntinha Sempre quando terminar Um vezinho A gente faz Uma correntinha Pulo esses espacinhos Venho aqui No meio Desse bloquinho De três pontos altos No segundo ponto Do bloquinho E faço Um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço um ponto alto Uma correntinha Venho aqui No próximo bloquinho Pulo o primeiro ponto Do bloquinho Do bloquinho Venho no segundo E aqui eu pego E faço um Vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço um ponto alto Terminei Eu faço um ponto alto Venho nesse Vezinho Aqui da frente No bloquinho Aliás Pulo o primeiro ponto Venho no segundo E aqui Olha Eu faço mais um Vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço um ponto alto Uma correntinha Venho aqui Neste bloquinho Da frente E aqui Eu vou estar fazendo Mais um Vezinho Reparem que Todo bloquinho Dessa segunda carreira Bem no ponto Do meio do bloquinho A gente está fazendo Um Vezinho E a outra carreira Está ficando aqui Para o lado de trás Uma correntinha Venho aqui E vou construir Mais um Vezinho Uma correntinha Agora cheguei aqui No leque Em todos os outros Leques A gente vai fazer Exatamente Igual a gente Fez esse primeiro Neste primeiro Ponto do leque A gente pula ele Venho no segundo Ponto do leque E aqui Eu faço um Vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço um ponto alto Uma correntinha Venho aqui Dentro do leque Dentro do espacinho Do leque Puxo o fio E aqui Eu vou fazer Mais um Vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço aqui Mais um ponto alto Uma correntinha Viro aqui Venho neste ponto Aqui ó No segundo ponto Do leque Pulo o primeiro Venho no segundo E aqui Eu vou fazer Mais um Vezinho Uma correntinha Agora a gente vai Trabalhar Nesses bloquinhos Aqui Em todos Estes bloquinhos Ó No segundo ponto Do bloquinho Eu venho E faço Um Vezinho Uma correntinha Venho aqui Da frente Faço mais um Vezinho Uma correntinha Venho no bloquinho Da frente E vou fazer a mesma coisa Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço mais um ponto alto E aqui pessoal A carreira Vai ficando Vai ficando aqui Pro lado de trás Ó A outra carreira A gente não tá Trabalhando nela Toda a volta A gente tá deixando Essa carreira Sem trabalhar Pessoal Eu vou tá fazendo Desse jeitinho Por toda a minha volta Quando chegar aqui Nesses lequinhos A gente vai fazer Exatamente Igual eu fiz Aqui com vocês Vocês dão uma olhadinha O que a gente fez Nesse bloquinho E nesse aqui Vocês repetem A mesma coisa Nesses dois lequinhos Aqui que tá faltando Eu vou concluir Esta carreira E quando eu finalizar Eu volto com vocês Finalizei aqui Toda a carreira E olha pessoal Toda aquela carreira A última carreira Aqui na cor Tiffany Ela ficou aqui Pro lado de trás Eu não trabalhei Nela Ficou todinha Aqui pro lado de trás Depois é que a gente Vai trabalhar Nessa carreira Aqui olha Eu já fiz Uma correntinha E vou fechar Nessa Nessa Terceira correntinha Aqui contando De baixo para cima Olha Uma, duas e três Na terceira correntinha Eu venho E prendo Com um ponto Baixíssimo Agora eu vou Agora eu vou caminhar Com pontos baixíssimo Até chegar aqui Neste espacinho Aqui ó Quando chegar Neste espacinho Aí a gente Vai trabalhar Aqui novamente Esses vezinhos Então Nessa correntinha Então nessa correntinha Aqui ó Na primeira correntinha Do vezinho Eu venho E faço um ponto Baixíssimo Para ela Na segunda Eu faço um ponto Baixíssimo Em cima do ponto alto Eu faço um ponto Baixíssimo Desse jeitinho A outra carreira Tá aqui Para o lado De trás Pessoal Olha Vai ficando Aqui sem trabalhar Cheguei aqui Neste espacinho De uma correntinha De um vezinho Para o outro Neste espacinho Pessoal Venho aqui E faço também Um ponto Baixíssimo Para ele Agora Eu vou subir Novamente Cinco correntinhas Volto No mesmo lugar E aqui Eu faço Um ponto alto Formando aqui O primeiro vezinho Agora Eu vou fazer Uma correntinha De separação Venho Nesse espacinho De uma correntinha E faço Um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas E um ponto alto No mesmo lugar Terminei Eu faço Uma correntinha Pulo O vezinho Venho no espaço Aqui De uma correntinha E aqui Eu faço Mais um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço Mais um ponto alto Terminei Eu faço Uma correntinha Aqui Agora A gente vai Trabalhar Um vezinho Dentro Desse espacinho Aqui Que aqui A gente Tá fazendo Esse vezinho Tá bem dentro Aqui do espacinho Do leque Então Quando chegar Aqui Em todos Esses Aqui Do cantinho Eu vou Fazer Mais um vezinho Aqui pra ele Então É o único Que dentro Desse vezinho Eu vou Tá trabalhando Fazendo Mais um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas E um ponto alto Então Esse aqui Do cantinho Quando chegar Em todos eles A gente vai Fazer Mais um vezinho Dentro dele No mesmo lugarzinho Terminei Eu faço Uma correntinha Venho Nesse espacinho Aqui da frente Nesse espacinho De uma correntinha E aqui Eu faço Mais um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas E um ponto alto O restante Pessoal É trabalhado No espacinho De uma correntinha Só esse aqui Que fica dentro Do outro vezinho Os outros espacinhos É trabalhado No espacinho De uma correntinha Terminei Faço uma correntinha No próximo espacinho Eu faço um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar E faço um ponto alto Uma correntinha Nesse espacinho Eu venho E faço Mais um vezinho Uma correntinha Nesse espacinho Eu venho E faço Mais um vezinho Uma correntinha Nesse espacinho Eu vou fazer Mais um vezinho Um ponto alto Duas correntinhas E um ponto alto No mesmo lugar Uma correntinha Nesse espacinho Da frente eu vou fazer a mesma repetição Uma correntinha Nesse espacinho eu vou fazer a mesma coisa Uma correntinha Nesse espacinho aqui, olha Eu faço, nesse espacinho de uma correntinha Eu faço um ponto alto, duas correntinhas Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto Quando chegar, olha Nos outros cantinhos Quando chegar nesse vezinho Que foi feito dentro do espacinho do leque A gente vai fazer Um vezinho pra ele também Então esse aqui é o único que fica vezinho Em cima de vezinho Então aqui eu venho dentro do vezinho e faço um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto Os quatro vezinhos da quina do tapete É do mesmo jeitinho Igual eu fiz esse primeiro Eu fiz esse segundo E assim vai ser os outros também Terminei aqui, eu faço uma correntinha Venho no espacinho de uma correntinha E faço um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto Uma correntinha No espacinho de uma correntinha Eu vou fazer um ponto alto Duas correntinhas Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto Pessoal, desse jeitinho aqui Eu vou estar trabalhando por toda a minha volta Olha, a gente está trabalhando os vezinhos naqueles espacinhos que tem uma correntinha de separação De um vezinho para o outro Então onde tiver uma correntinha de separação Eu vou estar fazendo mais um vezinho Chegando nos espacinhos do leque Olha, nesse vezinho que foi feito dentro do leque A gente vai fazer um vezinho pra ele também Então aqui eu fiz só dentro do vezinho do leque Eu fiz mais um vezinho E esse aqui também Os outros aqui vocês vão fazer exatamente igualzinho Quando chegar nesse vezinho E nesse aqui que foi feito dentro do espacinho do leque Vocês também vão fazer mais um vezinho aqui pra eles Então esses aqui são únicos que são vezinho dentro de vezinho Vou estar finalizando essa carreira e eu já volto com vocês Finalizei toda a minha carreira e ficou desse jeitinho Aqui sempre fazendo igual eu falei pra vocês Quando chegar aqui dentro do vezinho Que é feito dentro do lequinho A gente faz mais um Aqui eu já fiz uma correntinha E vou vir aqui na terceira correntinha E vou prender com ponto baixíssimo Dessa forma Agora, pessoal, eu vou fazer um ponto baixíssimo Até chegar aqui dentro desse espacinho novamente Então, nesse ponto Nessa correntinha aqui Eu vou vir e faço um ponto baixíssimo Na próxima um ponto baixíssimo Cima do ponto alto um ponto baixíssimo E aqui dentro do espacinho eu faço mais um ponto baixíssimo Vou subir aqui cinco correntinhas Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto Uma correntinha Venho aqui no espaço de uma correntinha E aqui eu faço mais um vezinho Ponto alto, duas correntinhas Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto Uma correntinha Venho aqui no espaço de uma correntinha E aqui eu faço mais um vezinho Um ponto alto, duas correntinhas Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto Uma correntinha de separação, cheguei aqui, ó, dentro daqueles Vzinho que eu fiz dentro do leque. Então, nesses cantinhos aqui não muda nadinha. Eu vou vir aqui e vou fazer um Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior. Esses aqui do canto é o único que a gente faz Vzinho dentro de Vzinho. O restante a gente vai fazer uma correntinha de separação e vem fazendo Vzinho no espaço aqui de uma correntinha. Olha, esse aqui, pessoal, é o único que a gente faz Vzinho dentro de Vzinho. Todos os outros Vzinhos eu vou fazer uma correntinha e venho aqui, ó, trabalho eles naqueles espacinhos de uma correntinha de separação de um Vzinho para o outro da carreira anterior. Eu acredito que essa parte não tem erro, ó. Uma correntinha, venho aqui, ó, trabalho todos os Vzinhos que eu tô fazendo é nesses espacinhos aqui, olha, de uma correntinha. Pessoal, vou estar trabalhando essa carreira por toda a minha volta, vai ser desse jeitinho. E quando eu finalizar ela, aí eu volto com vocês pra gente trabalhar essas carreiras aqui na cor Tiffany. Então, vou estar trabalhando desse jeitinho por toda a minha volta. Fazendo um Vzinho aonde tem esses espacinhos aqui, olha, de uma correntinha. Então, onde tiver o espacinho de uma correntinha, eu venho e faço mais um Vzinho. Chegando, pessoal, aqui nesses lequinhos aqui do canto, olha, todos esses lequinhos eu vou fazer nesse aqui e nos outros dois lequinhos dos dois cantos que tá faltando, vocês vão fazer exatamente do mesmo jeitinho. Esses aqui são os únicos que eu vou fazer Vzinho dentro de Vzinho. Então, faço um ponto alto, duas correntinhas e volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse espacinho de uma correntinha e faço mais um Vzinho. Uma correntinha, passo pra esse espacinho de uma correntinha e faço mais um Vzinho. Desse jeito aqui, pessoal, eu vou finalizar essa carreira e quando eu finalizar eu volto com vocês. Prontinho, eu finalizei mais essa volta e aqui, pessoal, eu vou fechar na terceira correntinha novamente com ponto baixíssimo. Aqui eu já fiz três carreirinhas de Vzinhos. Eu vou tá fazendo duas correntinhas, mas eu não vou cortar esse fio, vai ser igual a primeira, eu vou deixar ele reservado. Então, fiz duas correntinhas, deixei lá aqui. Eu vou vir trabalhar agora, pessoal, na carreira, nessa carreirinha aqui que a gente deixou por trás. Então, a gente vai continuar trabalhando essas carreirinhas aí. Deixa eu ajeitar aqui os fios pra não enganchar. Prontinho, ó. Ajeitei aqui os fios, pessoal, pra não enganchar. Eu deixei aqui um fio pra esse lado. Vou puxar aqui novamente, quando eu puxei, soltou um pouquinho. E aqui o outro, eu vou tá trabalhando agora com ele. Eu vou vir aqui, neste ponto da frente, e vou fazer um ponto baixo pra ele, ó. Nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Deixei todas essas alcinhas aqui, pode deixar elas viradas pro lado de frente. Desse jeitinho aqui, por enquanto. Aí, agora, eu vou vir bem aqui, ó. Vou pegar este Vzinho, ó. Vou pegar esse Vzinho aqui, que tá na mesma direção desse aqui que eu tô fazendo. Vou trazê-lo aqui pra cima, desse jeitinho. Coloca aqui a minha agulha, dentro do Vzinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra ver se dá pra ver melhor. Dentro do Vzinho, e aqui, pegando as duas alcinhas. Puxo o fio, e aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, pessoal, eu vou fazer mais duas correntinhas. Volto no mesmo lugar, e faço mais dois pontos altos. Um, e dois pontos altos. Olha como ficou. Já prendeu aqui, ó. Então, esse Vzinho já ficou preso. Ele não vai correr mais, ó. Eu acredito que deu pra vocês entenderem. Qualquer dúvida, pessoal, pode apertar bem aqui nesse cantinho. Tem três pontinhos. Vocês apertem e diminuem a velocidade. Que assim, eu tenho certeza, vocês vão conseguir fazer essa parte. Mas não tem segredo, ó. Eu peguei aqueles alcinhas de duas correntinhas do ponto V. E aqui, aquele intervalinho aqui de trás, ó. Das duas correntinhas antes de chegar no leque. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vem aqui agora. Nesse espacinho aqui de dentro do leque, ó. Vem com minha agulha por aqui. Ó, vem com minha agulha por aqui. Dentro do primeiro espacinho do Vzinho. Coloquei aqui. Eu vou pegar as duas correntinhas aqui do leque. Esse aqui já é as duas correntinhas aqui do leque. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Aqui também, ó. Já prendeu. Peguei aquelas duas alcinhas aqui, ó. Vou subir duas correntinhas. Venho aqui, laço a minha agulha. Ó, por o outro lado aqui. Do Vzinho, de dentro do leque. Já deixando essas duas aqui, ó. Essas duas perninhas aqui pra dentro desse espacinho. Venho com minha agulha aqui, ó. De trás pra frente. Pegando essa alcinha aqui do leque. E aqui, pegando também a alcinha já. Também do... Daquele lequinho, ó. Puxa o fio. E aqui, eu vou fazer mais o leque. Vou fazer mais dois pontos... Três pontos altos no mesmo lugar. Formando mais um lequinho. Olha como fica, pessoal. Já prendeu aqui novamente. E esse pontinho, ó. Já fica preso. Aqui, eu formei mais um leque. Vou mostrar pra vocês a parte de trás. Aqui, a parte de trás fica desse jeitinho, ó. E aqui, vamos continuar. Eu vou tá fazendo uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó. Neste Vzinho aqui. Vou pegar essa... Colocar minha agulha nesse espacinho de duas correntinhas de dentro do V. E aqui, ó. Já fica na direção certa aqui atrás também. Vou pegar aquelas duas alcinhas aqui. Aquela... Aquela correntinha de separação. De um bloquinho para o outro. Então, vem aqui e vou fazer três pontos altos. Terminei. Eu faço uma correntinha. Venho pro próximo bloquinho, ó. Pega nessa alcinha aqui da frente do bloquinho e aquela correntinha de trás. E aqui, eu vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui pro bloquinho da frente. Ó, pegando essa alcinha do bloquinho, as duas correntinhas de dentro do Vzinho. E pegando também aquela correntinha de trás. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. Aqui também, vocês podem até dobrar. Tipo assim, ó. Já fica certinho onde é que a gente vai trabalhar, ó. Aquelas alcinhas de dentro do Vzinho. Vou laçar. Venho aqui, ó. Pra aquelas duas correntinhas de dentro do Vzinho. E aqui, eu vou fazer... Três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, ó. Pra pegar nessa alcinha aqui. Essas duas correntinhas de dentro do Vzinho. E a alcinha de trás. E aqui, eu vou fazer três pontos altos. Aqui, a gente tá prendendo, ó. Olha como fica lindo, lindo, lindo esse trabalhado. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui pro próximo, ó. Pegando essas duas correntinhas de dentro do Vzinho. E pegando aquela correntinha de trás, ó. Essa correntinha aqui. E faço mais um bloquinho. Uma correntinha. Venho aqui, olha. Pra dentro desse espacinho aqui. De duas correntinhas do ponto V. E pegando aquela... Último bloquinho aqui, ó. Daquela correntinha de separação. Dos três pontos altos pro leque. Pegando aquela correntinha, eu venho e faço mais um bloquinho. Três pontos altos. Chegamos aqui no cantinho. Agora, eu vou fazer uma correntinha, olha. E essa volta aqui, esses cantinhos, todos eles, vai ser exatamente como a gente fez esse primeiro. Então, venho aqui. Olha, pegando essa assim aqui. Deixando esses dois pontinhos, vem aqui. Esses dois pontos altos, aliás, do Vzinho. Que foi feito nele. Eu vou deixá-los pra cá. Venho aqui nesse espacinho, ó. Neste espacinho. E venho aqui também, dentro das duas correntinhas do leque. Puxo o fio. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço a agulha. Venho aqui. Agora que eu fiz deixando os dois pontos altos do Vzinho pra esse lado, eu vou deixar ele aqui no meio. Eu vou vir com minha agulha de trás pra frente. Pegando agora, ó. Deixando essas duas alcinhas pra cá. E venho trabalhando aqui, ó. Pega aquelas duas alcinhas. Venho aqui, ó. Pega dentro do Vzinho novamente do leque. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Completando aqui este leque. Uma correntinha. Venho aqui, laço o meu fio. Venho dentro agora desse espacinho aqui, ó. Do Vzinho. No espacinho de duas correntinhas. Pego ele. E pego também essa correntinha aqui de trás, ó. E aqui eu faço mais um bloquinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma correntinha. Venho pro próximo, ó. Pego essas duas alcinhas aqui. E pego também esse intervalinho aqui de uma correntinha. E aqui eu faço três pontos altos. Pessoal, desse jeitinho aqui eu vou tá atrapalhando por toda essa minha carreira. Deixando aqui as outras duas pra esse ladinho. Então, por toda a volta eu vou trabalhar desse jeito. E quando eu finalizar eu volto com vocês. Aqui não tem erro. Esses Vzinhos aqui, ele já fica na mesma direção desse... Desse espacinho aqui, olha. De... De uma correntinha. Então, quando a gente for trabalhar, a gente laça esse espacinho. E pega também esse espacinho aqui de uma correntinha. E vai trabalhando aqui os bloquinhos, ó. Então, aqui não tem erro. Olha, o Vzinho. Todos os Vzinhos já ficam na mesma direção, ó. O Vzinho na mesma direção. O Vzinho na mesma direção. Então, a gente pega essa parte aqui de duas correntinhas. E essa parte aqui de trás. Pega esse espacinho com esse aqui. Esse com esse aqui. E vai fechando e fazendo os bloquinhos. Aqui a parte de trás, ó. Fica desse jeitinho. Bloquinho em cima de bloquinho. Então, eu vou finalizar toda a minha volta. E já volto com vocês pra gente fazer a segunda carreira. Que é igualzinho. Prontinho. Cheguei aqui pra finalizar. Eu já fiz uma correntinha. Venho aqui, ó. Na segunda correntinha. E aqui, pessoal. Eu prendo com um ponto baixíssimo. Olha como ficou essa carreira. Já ficou, olha. Com esses detalhinhos aparecendo. Que fica muito lindo. Agora, vamos lá fazer mais uma carreira. Exatamente igual a gente fez essa. Eu vou caminhar com pontos baixíssimo. Até chegar aqui, olha. Nesse espacinho. Nesse ponto alto da frente. Eu faço um ponto baixíssimo pra ele. Nesse próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Dentro desse espacinho aqui. Agora, pra fazer esse ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui. Vou pegar esse espacinho, ó. Vou pegar aqui. Aquele espacinho de duas correntinhas. Tá na mesma direção, pessoal. Pego esse espacinho. E vou trabalhar unindo ele com esse. Pego esse espacinho de duas correntinhas. E aqui, aquele espacinho de uma correntinha. E prendo com um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Espacinho de altura de um ponto alto. Volto no mesmo lugar. E faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui, a gente vai trabalhar agora. Nesse espacinho aqui do leque, ó. Aqui tem o leque. E a gente vai trabalhar sobre ele. Já fiz uma correntinha. Eu venho com minha agulha aqui, ó. Deixo esse Vzinho pra cá. Venho com minha agulha. Dentro desse Vzinho aqui, olha. Aqui eu fiz um em cima do outro. Nesse primeiro espacinho do Vzinho. E pegando esse espacinho aqui de duas correntinhas do leque. Puxo aqui o fio. E aqui eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. E três. Três pontos altos. Faço duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar... Deixa eu puxar aqui pra não desmanchar. Quando mexe aqui a peça... Pra não desmanchar aqui esse espacinho. Que depois a gente vai trabalhar mais uma carreira desse jeitinho. Que a gente fez essas de Vzinho. Então, já fiz duas correntinhas, pessoal. Vou vir aqui, olha. Com a minha agulha de trás pra frente. Ainda dentro do mesmo espacinho aqui do Vzinho. Só que eu deixo essas duas... Dois pontos altos aqui deste Vzinho. Eu deixo pra esse lado agora. Venho com minha agulha no mesmo lugar. E pegando também as duas alcinhas aqui do leque. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou voltar no mesmo lugar. Faço mais um completando aqui o leque. Volto no mesmo lugar e faço mais um. Prontinho. Completei aqui, olha. Eu leque. Olha como fica lindo, lindo. Eu não sei quantas vezes eu já falei que fica lindo, né, pessoal? Mas é porque realmente... Dá um destaque todo especial esse ponto. Aqui a parte de trás, eu tô ficando desse jeitinho. Lequinho sobre lequinho. Vamos unir aqui mais essa volta. Eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, neste bloquinho de duas correntinhas. E pegando nesse espacinho aqui de uma correntinha. Já fica na mesma direção. Vou pegar esse espacinho de duas correntinhas. E pegar também esse espacinho de uma correntinha aqui atrás. E vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui pro próximo intervalinho, ó. Na mesma direção, ó. Tem aqui o Vzinho de duas correntinhas. E tem o espacinho de uma correntinha. Eu vou trabalhar unindo esse espacinho com esse. Esse espacinho com esse. Esse com esse. Até finalizar. Então, vamos lá. Pego aqui a alcinha de duas correntinhas. E faço três pontos altos. Pego a... Faço uma correntinha. Pego a alcinha aqui de duas correntinhas. Pego a alcinha de uma correntinha aqui atrás. E faço três pontos altos. Uma correntinha. Pego aqui essa alcinha de duas correntinhas. E esse pontinho atrás. A correntinha de trás aqui. E faço três pontos altos. Eu vou tá trabalhando desse jeitinho. Até chegar aqui. Neste segundo canto. Que é aqui. Pra mostrar pra vocês como é que eu vou tá fazendo. Naquele espacinho. Aqui eu tô só unindo, pessoal. O espaço de duas correntinhas. Com uma correntinha de trás. Aqui dos bloquinhos, ó. Pego aqui esse espacinho de duas correntinhas do Vzinho. E o espacinho de uma correntinha do bloquinho de trás. E aqui eu faço mais três pontos altos. Terminei uma correntinha. Passo pro próximo bloquinho e vou unir novamente. Uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha. Olha, vai ficando desse jeitinho. Aqui a parte de trás tá formando os bloquinhos. Fiz uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar aqui o leque. O leque eu vou deixar esse Vzinho pra esse lado. Venho com minha agulha atrás pra frente. Pegando essa alcinha aqui do Vzinho. E as duas correntinhas aqui do leque. E aqui eu faço três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pego aqui, olha, essa alcinha deste lado agora. Deixando um espacinho pra esse lado. Os dois pontos altos. Venho com minha agulha de trás pra frente. E pego essa alcinha aqui das duas correntinhas. Desse Vzinho ainda. E pego também as duas alcinhas aqui do leque. E aqui eu vou tá fazendo três pontos altos. Um. Dois. E três no mesmo lugar. Formei aqui mais um leque. Vou fazer uma correntinha. Vão no espacinho aqui, ó, da frente. Pegando as duas correntinhas. E a correntinha de trás. Aqui, olha, aquela correntinha do bloquinho. E aqui, pessoal, eu vou prendendo. Fazendo três pontos altos. Uma correntinha. Pego essa alcinha de duas correntinhas. Sempre com minha agulha de trás pra frente. E pego a alcinha aqui de trás. E aqui eu faço três pontos altos. Desse jeitinho aqui, pessoal, eu vou tá trabalhando por toda a minha volta. E quando eu finalizar, eu volto com vocês. Aqui, a gente vai unindo igual a gente fez na primeira carreira. A gente vai pegando essas alcinhas aqui, ó. Já fica na mesma direção, ó. Alcinha com alcinha. Essa alcinha com essa. Essa aqui com essa. Essas alcinhas aqui. Os do vezinho é a alcinha de duas correntinhas. E o do leque, desse espacinho aqui, é a alcinha de uma correntinha. Então, a gente pega essas alcinhas aqui, ó. Essa com essa. Essa com essa. Essa, pessoal, e até finalizar. Não tem erro. Eu acredito que aqui deu pra vocês entender como é que a gente tá fazendo essa união, ó. Pega uma alcinha com a outra e vai unindo. Uma alcinha com a outra e vai unindo. Até chegar no finalzinho. Quando chegar pra finalizar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no finalzinho da carreira. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir duas correntinhas. Eu vou puxar aqui um fio, um pouquinho. Porque eu vou trabalhar só mais uma carreira com esse fio aqui vermelho cardeal. Eu não vou cortar esse fio aqui. Eu vou deixar ele reservado. Então, eu vou trabalhar mais uma carreira de vezinho aqui. Pra poder ficar certinho a contagem aqui. Eu vou desmanchar aquelas duas correntinhas que eu fiz aqui, ó. Pra não desmanchar. E vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse espacinho de uma correntinha. Então, cada uma dessas correntinhas eu vou fazer um ponto baixíssimo pra ela. Em cima do ponto alto, um ponto baixíssimo. Nesse espacinho aqui de uma correntinha, eu também faço um ponto baixíssimo. Subo cinco correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Formando aqui o primeiro vezinho. Faço uma correntinha. Laço a agulha. Nesse intervalinho de uma correntinha da frente, eu vou fazer mais um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Essa carreira aqui de trás, pessoal, que a gente terminou de fazer, ela vai ficar assim mesmo. Depois, a gente vai unir elas aqui, igual a gente fez nessas outras duas. Vou fazer uma correntinha. Venho nesse espacinho aqui de uma correntinha e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Dentro desse espacinho aqui do leque, olha, em todos os outros cantinhos, eu vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu tô fazendo isso aqui. Dentro desse espacinho do leque, eu vou tá fazendo mais um leque, um ponto alto, duas correntinhas e volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou trabalhar agora nos espacinhos de uma correntinha, fazendo um vezinho para cada um deles. Então, aqui é o espacinho de uma correntinha. Eu venho nesse espacinho e faço um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha, venho nesse espacinho aqui da frente, ó, de um, de uma correntinha e aqui eu faço um vezinho de novo. Aqui, pessoal, eu tô trabalhando, ó, deixando essa carreira pra trás. Eu não tô mais pegando por enquanto, eu não tô juntando as duas. Eu tô fazendo só mais uma carreira aqui de vezinho. Então, faço uma correntinha nesse vezinho aqui da frente, ó, nesse espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um vezinho. Uma correntinha, nesse próximo espacinho de uma correntinha, eu vou fazer mais um vezinho. Uma correntinha nesse espacinho de uma correntinha, eu faço um vezinho. E assim, eu vou tá fazendo até chegar nesse espacinho aqui, ó. Até chegar aqui, eu vou fazendo da mesma forma, fazendo um vezinho, onde tiver um espacinho de uma correntinha. Espacinho de uma correntinha, eu vou fazer um vezinho. Uma correntinha nesse espacinho, um vezinho. Uma correntinha nesse espacinho, um vezinho. Um vezinho. Uma correntinha, eu venho nesse espacinho de uma correntinha e faço um vezinho. Uma correntinha, cheguei aqui, nesse espacinho aqui, olha, que foi feito o leque. Então, nesse aqui do cantinho, eu vou tá fazendo um vezinho dentro do vezinho. Então, no espaço de duas correntinhas do vezinho, eu vou fazer mais um vezinho pra ele. Esses aqui do canto, são os únicos que eu faço vezinho dentro de vezinho. Uma correntinha, venho no espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, volto no meu lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no espaço de uma correntinha e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho no espacinho e faço mais um ponto alto. Desse jeitinho aqui, pessoal, igual a gente fez as outras carreiras, eu vou tá fazendo por toda a minha volta. E quando eu chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Finalizei toda a minha carreira e cheguei aqui, pessoal, no finalzinho. E aqui eu vou prender na terceira correntinha de baixo pra cima. Uma, duas e três. Nessa terceira aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui só uma correntinha pra travar este fio e não desmanchar. E vou cortar aqui ele. Depois eu faço esse arremato aqui, pessoal. Agora, a gente vai voltar a trabalhar com o Tiffany. Eu vou vir aqui, pessoal, vou desmanchar aquela correntinha que eu fiz, que eu fiz só pra travar aqui e não desmanchar. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto e faço um ponto baixíssimo pra ele. Nesse próximo, um ponto baixíssimo. Vou pegar aqui essa alcinha, olha, essa alcinha, unindo já ela com esse espacinho aqui de uma correntinha. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo, já unindo aqui eles dois. Eu faço duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos, fazendo assim um bloquinho de três pontos altos nesse primeiro espacinho. Faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui o leque. Venho com minha agulha nesse espacinho, pegando esse vezinho e aqui, aquelas duas alcinhas aqui do leque. Venho aqui e aqui eu vou fazer três pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Faço duas correntinhas, viro aqui, vou deixar esses dois pontinhos aqui pra cá agora. Venho com minha agulha atrás pra frente, ó. Pegando essas duas alcinhas, no mesmo lugar onde a gente fez os três, pessoal, eu só deixei essas duas alcinhas aqui do vezinho pra esse lado. E aqui, pegando as duas alcinhas aqui, novamente, do leque. E aqui eu vou fazer três pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Formei um lequinho. Uma correntinha e a gente vai unir aqui de novo. Tem esse espacinho aqui, olha, de duas correntinhas, que é do vezinho. Então, vou pegar esse espacinho, unindo aqui com a parte de trás, aquela correntinha. E aqui eu vou fazer quatro, três pontos altos, aliás. Formando aqui um bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, olha, aqui já fica a parte certinha, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Cada espacinho desse aqui, ó, já casa certinho. O espacinho do vezinho com o da correntinha. O espacinho aqui do vezinho com o da correntinha. Esse espacinho com esse aqui, esse com esse aqui. Então, a gente vai unindo dessa forma. Já fiz uma correntinha, ó. Vou pegar aqui as duas alcinhas de dentro do leque. E a alcinha aqui de uma correntinha da parte de trás. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui pra esse da frente e vou fazer a mesma repetição. Uma correntinha. Vou pegar aqui esse intervalinho aqui, olha, do vezinho de duas correntinhas e pegar a alcinha aqui de trás. E vou fazer três pontos altos aqui. Uma correntinha. Venho pra esse espacinho da frente. Pegando as duas alcinhas. E vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Vocês podem até dobrar. Se, pessoal, desse jeito que já dá pra ver, ó. Certinho onde a gente vai trabalhar. Então, venho aqui, pego essa alcinha de duas correntinhas do vezinho e a alcinha de uma correntinha da parte de trás e vou unindo. Eu vou fazendo dessa forma até chegar nesse lequinho da frente, que é esse aqui. Uma correntinha. Pego essa alcinha da frente, das duas correntinhas. E a alcinha de trás de uma correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha. Pego essa alcinha da frente com uma correntinha de trás e aqui, novamente, eu uno aqui as duas. Uma correntinha. Venho aqui agora, pessoal, ó. Trabalhar o leque. Aqui tá o leque bem no canto. Eu vou vir aqui, ó, com minha agulha de trás pra frente, deixando esse vezinho pra cá. E esses dois pontinhos do outro vezinho pra cá. Pego aqui as duas alcinhas desse lado aqui. E aqui também as duas correntinhas da parte de trás. Puxo o fio. E aqui eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas. Viro aqui. Laço a minha agulha e vou vir trabalhar agora nesse, nessa próxima espacinha aqui, ó. É o mesmo espacinho de duas correntinhas que a gente trabalhou. A única diferença é que eu vou deixar esses dois pontinhos altos aqui, ó, pra esse lado agora. Venho aqui dentro do espacinho, pegando as duas alcinhas. E aqui eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Uma correntinha. E vou trabalhar aqui, ó. Pegando esse espacinho agora de duas correntinhas e esse espacinho aqui de uma correntinha da parte de trás. E vou unindo aqui eles. Fazendo três pontos altos. Uma correntinha. Pego aqui esse espacinho de duas correntinhas e esse espacinho de uma correntinha da parte de trás. E vou unindo aqui eles. Pessoal, desse jeitinho aqui eu vou estar trabalhando por toda a minha volta. Quando chegar nos outros leques, vocês vão fazer exatamente eu fiz esse aqui com vocês. Então, do jeito que eu fiz esse aqui, vocês vão fazer nos outros também. E aqui, ó, já fica certinho onde a gente vai trabalhar. Pegando o espacinho de duas correntinhas e o espacinho de uma correntinha. De duas correntinhas e uma correntinha. O leque, o vezinho e o espacinho de uma correntinha. Vou finalizar essa carreira e eu já volto com vocês. Finalizei aqui toda a minha carreira e agora eu voltei aqui pra gente iniciar a próxima. Eu já fiz uma correntinha e vou prender aqui na última com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui, nesse segundo ponto. Fiz um ponto baixíssimo para cada ponto alto. Agora eu vou pegar, pessoal, esse espacinho aqui, olha, de duas correntinhas. Vou vir aqui no espacinho de duas correntinhas e unindo já com aquele espacinho de uma correntinha. E faço um ponto baixo aqui pra ele. Subo duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Contando com as duas correntinhas, a gente já formou aí o bloquinho de três pontos altos que a gente precisa. Vou fazer duas, uma correntinha, aliás, fiz uma correntinha, vou pegar aqui, ó, essas duas alcinhas aqui do Vzinho e aqui a alcinha já do leque, as duas correntinhas do leque. E aqui eu vou fazer mais um leque, três pontos altos, duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Formei, pessoal, aqui um lequinho. Vou fazer uma correntinha, venho aqui, olha, no espacinho de duas correntinhas do Vzinho e aqui pegando aquela alcinha de trás de uma correntinha e aqui eu vou unir fazendo um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui nesse próximo Vzinho, pegando as duas correntinhas e aqui o espacinho de trás de uma correntinha e vou unindo. Fazendo três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo intervalinho e aqui também eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, pessoal, trabalhando aqui um bloquinho de três pontos altos, eu vou vir trabalhando até chegar aqui dentro do espacinho do Vzinho. Aqui, ó, já fica certinho. Cada espacinho de duas correntinhas, a gente vai unindo eles com aqueles espacinhos de uma correntinha aqui de trás. Terminei, faço uma correntinha, passo o próximo intervalinho pegando as duas alcinhas e aqui eu faço três pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho eu faço três pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalinho eu faço três pontos altos. Ó, já vai prendendo aqui as duas alcinhas. Uma correntinha, no próximo intervalinho, três pontos altos. Cheguei aqui, pessoal, dentro do leque, olha, eu vou fazer uma correntinha. Cheguei dentro do leque, aqui dentro do espacinho do leque eu vou pegar essa alcinha de duas correntinhas e a alcinha aqui do leque, das duas correntinhas. E aqui eu vou unindo, fazendo mais um leque. Duas correntinhas, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, olha, nesse espacinho da frente e aqui pegando as duas alcinhas eu vou prendendo aqui elas. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho e vou unir aqui eles novamente. Pessoal, desse jeitinho aqui eu vou tá trabalhando por toda essa minha volta. Então, desse jeitinho aqui eu vou trabalhar por toda a volta. Aqui não tem erro, a gente vai pegando, olha, essas duas alcinhas. Essa alcinha aqui do vezinho e aquela alcinha de trás, de uma correntinha. Pega a alcinha do vezinho e a alcinha de trás e vai unindo aqui elas, ó. Vai ficando certinho. Eu vou finalizar essa minha carreira e aí quando eu terminar eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a minha carreira, ó, e ficou desse jeito. A parte aqui de trás, ó, a gente trabalhou dessa forma, vou mostrar aqui pra vocês verem. Depois aqui a gente faz esses arrematos. Eu ainda não fiz, mas depois quando terminar a peça a gente faz todos esses arrematos. Eu vou tá trabalhando aqui fazendo mais duas carreiras com esse fio aqui na cor Tiffany. Eu vou caminhar, pessoal, com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho de uma correntinha. Então, no ponto alto da frente faço um ponto baixíssimo, nesse próximo, e aqui dentro do intervalinho também. Agora eu vou subir três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho de dois pontos altos, contando aqui com essas três correntinhas. Agora eu faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, pessoal, formei um bloquinho, um lequezinho de dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Finalizei aqui o lequinho, eu vou tá fazendo uma correntinha. Venho aqui, olha, dentro desse leque aqui eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Dentro do leque eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer uma correntinha e venho aqui nesse espacinho da frente de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Quando a gente começou aqui eu vou formar mais um lequinho. Então, aqui, pessoal, ficou um lequinho aqui. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Fiz uma correntinha de separação e aqui dentro do leque eu fiz três pontos altos. Terminei os três pontos altos, fiz uma correntinha e fiz aqui novamente mais um lequinho. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha, venho nesse espacinho da frente e vou tá fazendo um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, passo pra esse intervalinho da frente e aqui eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha nesse intervalinho da frente eu vou fazer novamente um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha nesse intervalinho mais um bloquinho e assim, pessoal, eu vou construir aqui um bloquinho de três pontos altos para cada espacinho desse aqui, olha. Os lequinhos só foi dois aqui mesmo neste canto e nos outros cantos também a gente vai fazer do mesmo jeitinho. Então, eu vou tá trabalhando fazendo esses bloquinhos até chegar ali no segundo canto aqui da nossa peça. Um ponto alto, no próximo espacinho eu venho e faço mais um bloquinho de três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha no próximo espacinho, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho, mais um bloquinho e assim eu vou construir. Nessa parte eu tô fazendo até um pouquinho mais rápido porque aqui não tem erro, é só bloquinho de três pontos altos, não tiver esse espacinho de duas correntinhas. Faço uma correntinha e aqui, pessoal, cheguei, olha, bem um espacinho antes do leque. Então, nesse espacinho aqui, nos outros dois também, que tá faltando, a gente vai fazer exatamente igual esse aqui que eu fiz com vocês. Então, nesse aqui e nos outros dois que tá faltando, eu vou fazer exatamente desse jeito. Antes de trabalhar aqui os três pontos altos dentro do leque, nesse espacinho aqui eu vou vir e vou fazer dois pontos altos. Faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, eu venho e faço dois pontos altos. Três pontos altos, aliás, dentro do leque é três pontos altos. Faço uma correntinha nesse espacinho aqui, olha, depois do leque eu venho e faço mais um lequinho de dois pontos altos. Uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Então, nos outros dois que tá faltando, nos outros dois leques que tá faltando, eu vou fazer desse mesmo jeitinho aqui, olha. Antes de trabalhar o leque, eu faço um lequezinho aqui. Leque de dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Separo com uma correntinha e dentro do leque eu faço apenas três pontos altos. Uma correntinha e no próximo eu faço, depois do leque, eu faço mais um lequinho, olha. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Pessoal, agora fazendo os blocos aqui, os blocos de três pontos altos em cada espacinho desse, eu vou tá trabalhando até chegar ali na outra curvinha, que é essa parte bem aqui, olha. Quando chegar aqui, eu vou fazer exatamente do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Então, nos outros dois cantos vocês vão fazer exatamente desse jeito e quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Finalizei aqui toda essa carreira, cheguei aqui, olha, eu já fiz uma correntinha, vou contar aqui, olha, uma, duas e três. Na terceira correntinha, contando de baixo para cima, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimo até esse espacinho aqui de uma correntinha. Agora, eu vou subir três correntinhas, volto no mesmo lugar e vou fazer dois pontos altos aqui dentro desse espacinho. Totalizando um bloquinho de três pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Vou fazer uma correntinha, venho nesse espacinho aqui, olha, de uma correntinha e aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho aqui do leque, olha, eu vou vir nesse espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho da frente e uma correntinha, eu venho e faço três pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, eu venho e faço três pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho da frente, eu faço novamente mais três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. Pessoal, desse jeitinho aqui eu vou estar trabalhando por toda essa minha volta. Não tem aumento nem diminuição, vai ser desse jeitinho aqui por toda ela. Chegando aqui, olha, nesse intervalinho dos cantinhos aqui, olha, nesse espaço de duas correntinhas, de uma correntinha aqui do leque, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Nesse espacinho eu faço um bloquinho de três pontos altos, nesse aqui mais um bloquinho, e aqui dentro do outro lequinho, eu também faço um bloquinho de três pontos altos, cada um deles separado com uma correntinha. Igual eu fiz esse primeiro aqui com vocês, vocês vão fazer por todas essas voltas. Quando eu terminar, que eu chegar aqui pra finalizar a carreira, eu volto com vocês. Finalizei aqui toda a minha carreira, já prendi aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou cortar aqui esse fiozinho. Puxei lá pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás. Desse jeitinho. Com a linha vermelha, eu vou vir aqui em qualquer espacinho desse, e aqui eu vou subir cinco correntinhas. Venho no próximo intervalinho e prendo com um ponto baixo. Laço a agulha, vou fazer cinco correntinhas, no próximo intervalinho eu prendo com um ponto baixo. Novamente, vou fazer cinco correntinhas, no próximo intervalinho eu prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho no próximo intervalinho de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Pessoal, fazendo essas alçinhas aqui de cinco correntinhas e no próximo espacinho prendendo com um ponto baixo, eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Quando chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês. Terminei toda a minha volta fazendo aqui as alcinhas de cinco correntinhas e no próximo prendendo com um ponto baixo. Cheguei aqui, pessoal, já fiz duas correntinhas e vou vir aqui na primeira correntinha e aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu vou terminar a última alcinha, só que eu terminei ela desse jeito. Fiz duas correntinhas e daqui, pegando a primeira alcinha daquelas cinco correntinhas, eu fiz um ponto alto. Agora, eu laço a minha agulha e aqui dentro desse espacinho eu vou fazer oito pontos altos. Fiz dois, vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ponto no mesmo lugar. Então, aqui eu fiz oito pontos altos no mesmo espacinho. Agora, eu venho nesse espacinho aqui da frente, ó, das cinco correntinhas e aqui eu prendo com um ponto baixo. Passo pra próxima alcinha e aqui novamente eu vou fazer oito pontos altos. Fiz aqui, pessoal, oito pontos altos, eu vou vir no espacinho da frente, ó, no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Laço a minha agulha e passo pro próximo intervalinho e vou construindo aqui mais oito pontos altos. Pessoal, desse jeitinho aqui eu vou tá trabalhando por toda essa minha volta. Num espacinho aqui de cinco correntinhas a gente faz oito pontos altos e no outro aqui a gente prende com um ponto baixo. Passo pro próximo espacinho e começa a fazer novamente oito pontos altos. Então, desse jeitinho aqui eu vou trabalhar por toda a minha volta até chegar aqui. Quando chegar aqui a gente vai terminar com um bloquinho de nove pontos altos. Eu vou finalizar, a gente vem intercalando um espacinho, faz oito pontos altos e no outro a gente faz um ponto baixo. Corrigindo aqui, quando chegar aqui no último eu vou ficar com oito pontos altos nessa cima. Correção aqui que eu tinha falado nove pontos. Então, quando chegar aqui eu volto com vocês. Vim trabalhando por toda a minha volta, pessoal, e ficou, olha, no último bloquinho eu fiquei com oito pontos altos. E agora eu vou vir bem aqui, olha, no pezinho daquele ponto alto que eu fiz pra completar aqui a última alcinha de cinco correntinhas. Eu vou vir aqui e vou prender fechando com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar esse fio, puxo ele pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás. A gente agora, pessoal, vai trabalhar com o fio na cor Tiffany. Eu posso vir aqui em qualquer espacinho desse aqui, olha, de oito pontos altos. Então, em qualquer um eu posso começar. No primeiro ponto dos oito eu venho, puxo essa laçada inicial e faço uma correntinha. Eu já vou aproveitando e vou escondendo aqui essa alcinha aqui junto. Então, eu vou vir aqui, olha, no segundo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Até eu completar aqui oito pontos baixos. Terminei aqui, pessoal, os oito pontos baixos. Agora, eu vou laçar minha agulha e venho aqui, olha, no mesmo lugar onde eu fiz esse pontinho baixo, eu vou vir aqui, puxo o fio e aqui eu subo fazendo um ponto alto. Fiz o ponto alto, eu laço a minha agulha, venho aqui, olha, nesse espacinho da frente onde eu fiz esse ponto baixo e aqui eu vou tá fazendo mais um ponto alto. Fiz o segundo ponto alto, eu vou vir aqui agora, olha, no primeiro ponto aqui daqueles oito e aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada um deles. Até eu completar oito pontos baixos. Um ponto baixo, aonde tiver um ponto alto. Terminei, pessoal, os oito pontos baixos, agora eu laço a minha agulha e vou fazer um ponto alto, olha, nesse espacinho aqui, ó, venho com minha agulha, puxo o fio. Dou uma alongadinha, solto duas laçadinhas e solto aqui as outras duas laçadinhas formando um ponto alto. Agora, eu laço a minha agulha, venho neste ponto aqui, olha, no mesmo lugar onde eu fiz esse ponto baixo, puxo aqui a linha e aqui eu faço mais um ponto alto. Olha como vai ficando, pessoal. Venho nesse primeiro ponto aqui dos oito e aqui eu vou fazer oito pontos baixos, um ponto alto para cada um desses pontos altos. Um ponto baixo para cada um dos oito. Cheguei aqui e aqui eu vou fazer, olha, laço a agulha, venho no mesmo lugar onde eu prendi aqui com esse ponto baixo, vou vim com a agulha aqui por baixo e vou fazer um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui neste da frente, ó, no mesmo lugar que eu fiz esse outro da frente, puxo aqui o fio e aqui eu faço um ponto alto. Pessoal, desse jeitinho aqui, eu vou estar trabalhando por toda a volta aqui da minha peça, desse jeitinho. Quando eu chegar aqui pra finalizar, eu volto com vocês, aqui não tem segredo. Oito pontos altos, aí venho no mesmo lugar onde eu fiz esse pontinho baixo, eu faço um ponto alto. Passo pro próximo intervalinho, no mesmo lugar onde eu prendi com o ponto baixo, eu faço mais um ponto alto. Aí eu venho trabalhando oito pontos baixos para cada um daqueles oito da carreira anterior. Então, quando eu finalizar a carreira, eu volto mostrando pra vocês como ficou. Finalizei aqui toda a minha carreira, já fiz aqui os dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na primeira corrente onde eu iniciei, vou puxar aqui este fio e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Posso cortar aqui este fiozinho, puxo ele pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente, levando esse fiozinho pra trás. E aqui, pessoal, eu vou fazer os arrematos da minha peça. Todos esses arrematos, eu vou fazer desse jeitinho aqui, ó. Puxo aqui o fio, divido ele em duas partes, esse fio aqui é um fio seis, então, vou dividir ele em três fiozinhos aqui pra cada lado. Venho com minha agulha trazendo aqui, olha, por baixo de uma laçadinha da carreira anterior, de um ponto da carreira anterior. Puxo aqui essa laçadinha e aqui eu dou três nozinhos. Se vocês souberem fazer outro tipo de arremato, pode ficar à vontade e vocês podem fazer aí o arremato do jeitinho que vocês preferem. Fiz aqui os três nozinhos e eu vou cortar aqui esse fiozinho. Todos os outros arrematos da minha peça eu vou fazer do mesmo jeitinho. E quando eu finalizar aqui, pessoal, eu mostro a vocês o resultado aqui do meu tapete. E o resultado do nosso tapete foi esse. Eu gostei bastante do resultado dessa peça. Eu espero também que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se vocês ainda não foram inscritos aqui no canal, eu convido a todos vocês a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você já vai ser notificado logo de primeiro. Deixa aí também o teu joinha, o teu comentário, que é muito importante aqui pro nosso canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal.